Quem não marcar o crush tá errado, então marca o crush aqui pra viajar com você pra esse lugar. Existe um resort no Japão, localizado no pico de uma montanha, onde você pode ver o mar de nuvens flutuando abaixo de você. Veja só que interessante essas duas palavras, ó. Se, ó, com dois Es no final. Se, com A no final. Ambos têm significados diferentes. Esse daqui significa amar, esse daqui significa ver. Outra palavra bem interessante aqui é o below, que significa abaixo. Se fosse acima, seria above. Below é abaixo. Outra coisa interessante é o there is. Quando nós temos o there mais verbo to be, isso daí significa existe. Então, existe um resort no Japão. Agora, eu vou ler em inglês pra vocês entenderem a pronúncia. There is a resort in Japan located on a mountain peak where you can see a sea of clouds floating below you. Espero que vocês tenham gostado de aprender no piscar de olhos.